Fala ai galera peres, aqui é o PNP com o vídeo número 79, sete prêmios, com a fico Boeing 737-800K Fala ai galera, pelo fato que sai caer do Sky virtual, ai vai fazer um PNP que sai caer do Sky virtual, ai vai fazer um PNP que sai caer do Sky virtual Eu posso, que ele pede que o avião antes, que eu esqueci o nome, é só que se não me engano Bom, esta com uma sulfinha em saltador, mas perte e resiste, esqueça por tempo aberto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 100 200 Approaching Minimums 100 50 Minimums 30 20 10 10 80 Welcome ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelt fasted until the captain turns off the fasted seatbelt sign. At that point we will have parked the gate and it will be space for you to get up. Check around your seatbelt fasted until the captain turns off the seatbelt fasted until the captain turns off the seatbelt. If you need a seatbelt, please. Ladies and gentlemen, please be welcome to our destination. For safety reasons, please be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items. They may have moved during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day. We wish you a great day. TRIPULAÇÃO PORTAS EM MANUAL 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 TRIPULAÇÃO PORTAS EM MANUAL